Tudo bem Chega mais, mais, chega mais Não quero tanto espaço nesse abraço Chega mais, mais, chega mais De tudo que é seu, quero um pedaço Tudo bem, tudo bem, tudo certo Pra que ficar sozinho no deserto? Tudo bom, tudo certo Tá perfeito, eu gosto tanto, tanto desse jeito Chega mais, mais, chega mais Derrama esse frio em minha boca Chega mais, mais, chega mais Por que ficar tão preso nessa roupa? Uou, 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 uou Que bom você e eu assim juntinhos Uou, 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 uou Até que enfim a gente está sozinho Uou, 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 uou Que bom você e eu assim juntinhos Uou, 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 até que enfim a gente está sozinho Sozinho Tudo bem, tudo certo, pra que ficar sozinho no deserto? Tudo bom, tá perfeito, eu gosto tanto, tanto desse jeito Chega mais, mais, chega mais, derrama esse beijo em minha boca Chega mais, mais, chega mais, por que ficar tão preso nessa roupa? Uou, 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 que bom você e eu assim juntinhos Uou, 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 até que enfim a gente está sozinho Uou, 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 que bom você e eu assim juntinhos Uou, 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 até que enfim a gente está sozinho Uou, 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 u Obrigado.